Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobre a perna abaixando Congela! Bate calma! Pula, pula! Gira, gira! Tudo junto! Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobre a perna abaixando Congela! Bate calma! Pula, pula! Gira, gira! Tudo junto! Legenda por Sônia Ruberti